E aí galera, agora é o Bruno voltando E aí Bruno, qual a sua sensação Quando você chegar aqui A galera quer saber sua sensação Você é o cara, sabe nadar Você que bicho não sabia nadar não Parar Atravessando o rio aí de boa Então É o Vapivup Na correnteza Bora filho Chega aí Venha Vem Já põe, mergulha Senão o celular vai arrastar você pro fundo Chega aí Bruno, chega aí Aê Qual a sua sensação Zé A galera quer saber Fala aí, fala aí Diga aí sua sensação Cansado Foi bom hoje Foi aí Manda aí um recado pra galerinha do seminário Diga aí Vem tomar banho aqui nesse rio aqui Vai ser bom demais Pra quem sabe não Pra quem sabe né É Quem souber tem que pagar 5 reais Pra atravessar no barquinho ali É É sério A mulher já tá ali Não oferecendo não E aí Bruno Manda aí uma show Manda aí Só falar uma Alguma coisa aí pra galera A terça-feira Terça-feira Seminário É o seminário lá E Tem mais relato Te dá aula Te dá aula Capítulo 28 É Segundo Lefe 28 E aprender a nadar Pra vir aqui Pro rio aqui É Senão vai pagar 5 contos Pra atravessar no barquinho Tchau 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 E aí